E aí Tira nada lançada Ah como assim ele me viu primeiro Oh arminha do caralho, o cara tava na linha Puxou já hein, tem um que puxou dentro aqui, tá na bala praticamente Mano, os caras rucharam, me pegou já 3 vezes o cara velho Boa Caralho Vitor, amigo, preparado para vigilância Tanto inimigo acima Ficcio Tanto inimigo acima Oxi 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 Olha Tá pegando o caralho Ataque de dispersão aliado iminente. Radar pessoal inimigo nos áreas. Ataque de dispersão aliado iminente. Ataque de dispersão aliado iminente. Ataque de dispersão aliado iminente. Ihhh o baque a dupla. Ataque do Arab. Ai seu cintão iminente. Puta que ó pariu mano, não deu um rpg pra que velho! Os caras são imortais Míssel cruzador, vou tentar usar nessa tela, pelo amor de deus Ah, quase um perfil Ah meu deus, que RPG lixo Vamos ver se consigo achar um beijo ali Acho que da pra usar hein, olha lá, olha lá Acho que da hein Bacadupla Vande inimigo acima Vande inimigo acima Ataque de especial e adivinente Vande inimigo acima Vande inimigo acima Vande inimigo acima Ataque de especial e inimigo iminente Dois caras pra ali em cima Pau, essa é qual? É M4A1 É que quando ele mata ele mostra a arma Que ai não mostrou Repara que quando você morrer Quando da o replay ele mostra a arma Então eu pego algumas Então eu pego algumas Mas essa dai não deu pra ver Ok Ok Ah, essa eu gosto Ataque de arma Ataque de arma Que trago Ataque de arma Ataque de arma O que é isso? O que é isso? Puxei e peguei logo dois. 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 É possível, cara. É possível, cara. A gente está esvacando eles. Continuem. Vande inimigo acima. Vande inimigo acima. Vande inimigo acima. Eita, martizinha. Final, Bune. Só esperando colocar a cabeça. Aí, ó. Só esperei, ó. Finalzinho. No segundo final, assim. É ali que vem. Tchau, tchau.